A Mauri Júnior, o pé do país Olá Brasil, Mauri Júnior ao vivo pra você Alô Sardinha, essa é pra você Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar, não diga é pente O que fez pensar na gente, por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos Utocou seus sentimentos, por que voltou aqui Eu não posso acreditar nesta mudança Onde a fera vira santa e quer voltar pra mim Será se foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será se foi saudade que te fez quebrar a cara Ou doença que não está dentro do seu coração Será se foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será se foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará dentro do seu coração Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar, não diga é pente O que fez pensar na gente, por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos Utocou seus sentimentos, por que voltou aqui Eu não posso acreditar nesta mudança Onde a fera vira santa e quer voltar pra mim Será se foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será se foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará dentro do seu coração Será se foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Será se foi saudade que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará dentro do seu coração Ai! Ai! A Mauri Júnior, falando de amor pra vocês A Mauri Júnior, o fera do bailão Ai! Ai! Olá, Brasil! Olá, Brasil! Alô, Paixão! Alô, meu amigo jovem em Goiânia! Onde andarás, a mulher que eu mais amo na vida Foi embora e deixou no meu peito uma grande ferida Endereço ela não me deixou Nem motivo por que me abandonou Diz pra mim onde foi que eu errei Se eu te deixei Se eu te deixei faltar amor Tem um medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus por favor Diz pra mim que ainda é meu Diz pra mim que ainda é meu o seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Ao menos um sinal Tô carente sem o seu amor Eu tô muito mal Tô carente sem o seu amor Tô carente sem o seu amor Tô muito mal Onde andarás, na mulher, que eu mais amo na vida? Foi embora e deixou no meu peito, uma grande ferida Endereço, ela não me deixou, nem motivo por que me abandonou Diz pra mim, onde foi que eu errei, se eu te deixei faltar amor? Tenho medo que arrumou outra pessoa, e até já te conquistou Me manda uma mensagem, por Deus por favor, diz pra mim que ainda é meu, o seu amor Vê se me liga, não se esqueça de mim Tô doente, sem o seu amor, vou chegar no fim Vê se me liga, ao menos um sinal Tô carente, sem o seu amor, eu tô muito mal Música 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 Música